Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua Eu sou Caio Nobre e hoje eu estou aqui sem o meu querido Alanis Porque é um anúncio rápido que eu quero fazer aqui pra vocês Que nós fizemos aí a cobertura do evento do Playstation Todas as novidades, todos os jogos lá na plataforma roxa Que tá aqui embaixo nos comentários fixados pra vocês, entendeu? E neste vídeo aqui vocês vão conferir a nossa reação em live lá Da revelação do novo Horizon Forbidden West Sim, a continuação do Horizon Zero Dawn Que é um jogo que a gente tava esperando bastante aí É um jogo que a gente curte pra caramba Pra vocês não perderem nenhuma dessas transmissões que estão acontecendo Principalmente de eventos que a gente começou a fazer agora Essa foi a primeira Acessem o link aqui embaixo, clique no coraçãozinho lá pra poder seguir a gente E não perder nenhuma dessas transmissões Além dos gameplays que a gente tem feito por lá também Então sem mais delongas, confiram o nosso react aí Dessa deliciosa revelação de Horizon Forbidden West Sony Interactive Entertainment presents Horizon Zero Dawn eu acho esse aí, hein Será, mano? Eu tô sentindo um Horizon Zero Dawn, cara Os antigos Os antigos Pereceram a milhares de anos atrás Pereceram a milhares de anos atrás Se tornaram os cemitérios Em seu lugar Vinha nova vida Que lindo, velho Que lindo, cara Eu tenho que encontrar um jeito de parar Olha lá Mano, que coisa linda, velho Acredito, bicho Eu tenho que encontrar um jeito de parar Ou eu vou ficar pior E pior Olha a tartaruga gigante Até que nos destrua Não há nada que eu não faria para salvar esse mundo Sem profundidade que eu não explorarei Olha aqui embaixo Olha o jacaré, mano Não há segredo Eu não vou deslocar O Giovanni tá curtindo pra caramba Não há barriga Eu não vou deslocar Se você me jogando dinheiro na tela e nada acontece Essa missão é minha Ah, que coisa Se eu falter Se eu falter Se eu falter Não há ninguém Não há ninguém Para parar o que vai vir Cara, as expressões, velho A galera do diabo Que ela é espacitada A ambientação Que ela é espacitada Morre Horizon Forbidden West Mas o que vem... Eu vou estar preparado! Que legal! Gostei desse final! Que foda! Esse final ficou punk, mano, na moral! Muaas! Estadina! Estadina! Não! Eu também não, Fia! Caramba, mano! Um mundo que está sendo devastado pelas tempestades e tal! Teremos máquinas novas que serão apresentadas! Que foda, velho! Eu acho que há muito a olhar para a comunidade. As pessoas vão estar muito felizes. care! Então se tenta logo esse. . E aí . . .